A Volkswagen do Brasil lança o modelo Dark Label da picape Amarok. A novidade terá produção limitada a mil unidades, apresentando design especial, dominado por elementos em preto fosco, Santo Antônio, estribos laterais, maçanetas, capa dos retrovisores e para-choque traseiro. O modelo começa a ser vendido em abril a partir de R$ 140 mil. Completa um visual externo, vidros laterais traseiros e vigia e escurecidos, novo defletor dianteiro, lanternas traseiras escurecidas, iluminação da placa de licença por LEDs, além dos sensores de estacionamento e dianteiro e traseiro, exclusividade do segmento. Na lateral destaca-se uma faixa decorativa com logotipo Dark Label nas portas traseiras. No interior, o modelo traz acabamento mais sofisticado, com forração parcial dos bancos em couro alcântara e tapetes de veludo no assoalho com logotipos. Manopla das alavancas de câmbio de freio de estacionamento são revestidos de couro e a moldura do rádio e as saídas centrais de ventilação têm acabamento especial. A Amarok Dark Label recebe nova geração de volantes da marca Volkswagen, contando com acabamento diferenciado, detalhes em preto brilhante e revestimento de couro, com a nova linguagem mundial de estilo. O volante oferece comandos intuitivos dos sistemas de som e de telefonia, assim como o do computador de bordo. A Amarok Dark Label chega para ficar posicionada entre as versões Trendline e Highline. Com isso, o modelo traz uma ampla lista de equipamentos de série. Entre os opcionais, destaque para o sistema multimídia com navegação integrada ao painel, sensores de chuva e de luminosidade, retrovisor interno eletrocrômico e engate para reboque, além das rodas de 18 polegadas pintadas de preto. A transmissão é automática de oito marchas. Nessa versão, vem de série ainda com ABS Off-Road, que otimiza a ação de ABS em solo solto e em velocidade de até 130 km por hora, proporcionando uma maior eficiência de frenagem. A chegada da série especial Dark Label vem para complementar o portfólio da Amarok, que passa a ser oferecida no mercado brasileiro em sete opções de configuração, entre carroceria, cabine simples e cabine dupla, tração 4x4 selecionável ou permanente, transmissão manual de seis marchas ou automática de oito marchas. A Amarok S 2015 é oferecida em configurações de cabine simples e de cabine dupla, ambas 4x4. A versão topo de linha Highline vem equipada com tração permanente 4Motion e transmissão automática de oito velocidades, podendo ser equipada com faróis bichenônio e luzes de condução em diurna em LED. Outras novidades ficam por conta da regulagem elétrica do facho dos faróis, grade dianteira em preto brilhante com filetes duplos cromados, além de novas rodas de liga leve de 19 polegadas. A Amarok Emergency A Amarok Let protection da violência, com peças proteção 29 polegadas, com oito dx particle 3D, condução de opções primeirosR